Música Doença de Fabri. Você já ouviu falar, conhece características? De difícil diagnóstico, essa doença é considerada rara, desafia médicos e a população. Às vezes o paciente passa por 50, 60 médicos antes de fazer o diagnóstico. Recebe uma série de medicamentos que às vezes não funcionam e acaba até prejudicando essa pessoa. O médico da Reinal Vida, Roberto Benvenuti, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para divulgar informações sobre a doença de Fabri. Alguns sintomas que podem estar ligados à patologia são dores nas mãos e pés, lesões na pele como telangiectasias, pequenos vasos dilatados na pele e também angioqueratomas, elevações puntiformes arrochadas. O médico incentivou o debate sobre a necessidade de ter ambientes especializados para atender esses pacientes e garantir o fornecimento de remédios para controle da doença. Hoje, existem no mercado apenas três opções de medicação. Muitas vezes aquela criança que tem muita dor, que refere dor nos pés, dor nas mãos, que não consegue fazer exercício, não consegue jogar futebol, o menino, a menina não consegue brincar adequadamente, são taxadas às vezes com preguiçosas, indolentes, incapazes, sofrem bullying na escola. A gente tem que prestar atenção se a criança não tem uma doença como essa de fábrica, que afeta os nervos periféricos. O deputado Ricardo Alba destacou a importância de trazer a público esse tema, por conta dos desafios para quem sofre com a doença. Estima-se que no mundo existam 25 mil casos e 250 no Brasil, mas os dados podem ser bem diferentes, por isso a importância de políticas públicas sobre o problema. Existem mais de 6 mil doenças raras, dentre elas a doença de Fabre e a Renal Vida, que é um centro de referência em saúde, não só em nefrologia, cuidado aos rins, mas em especialistas também em doenças raras, usou a tribuna da Assembleia para que nós possamos repercutir essa causa tão importante de tratamento, de diagnóstico, tratamento, de inclusão da medicação no Sistema Único de Saúde, de credenciamento também da entidade a nível de Ministério da Saúde para que faça o tratamento a todos os catarinenses que assim necessitam.